Música Ai como dói, dói tanto e fere a separação É como quebrar o encanto, perder o ponto, a ilusão Cristo, meu mestre amigo, quisera compreender Saber que esta hora vai arcar, tinha um dia que aconteceu De que me valerá, saber que o caminho é Jesus Vida, verdade e luz, enquanto me perguntar Como equacionar a inevitável cruz E vindo separar, e a solidão conduz Mostra-nos o Pai, isso resolverá Mostra-nos o Pai, isso nos bastará Música Já tem chegado a Deus E quem caminhar comigo, desses teus sonhos junto aos meus Música 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 Música